Fala aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um Rainbowzinho O que eu vou jogar? Não é de mira, faz tempo que eu jogo de mira É um personagem bem legal, velho Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege Espero que gostem Se você gostar, não esquece de deixar já o seu like Pois ajuda muito a fortalecer Né, queridos? Vocês devem estar vendo a minha cara e falando Caralho, Patife, que cara da morte é essa, amigos? É a cara de quem não dormiu esse final de semana, né? Mas, eu dormi durante a... É final de semana não A gente já chegou no final de semana Nem eu não dormi essa semana Foi uma semana bem pauleira mesmo E... Mas foi muito louco, né, mano? Ontem eu fui pro... Eu fui pro Rio Fui gravar o Esporte Interativo Games com o Otávio Neto E foi muito da hora mesmo Se você não assistiu... Muitos de vocês assistiram E o público dos casos me recebeu muito bem Passei na TV, inclusive, né? Lá no Esporte Interativo Foi muito divertido Foi muito legal A equipe sensacional E, enfim Vamos conversar nesse vídeo um pouco sobre isso Que foi uma experiência bem legal E essa partida é mais pra relaxar mesmo Eu tava aqui jogando... Mano Jogando umas 15, 20 partidinhas aqui Tô brincando mesmo, assim Me dando aquela aquecida e tal Fiquei um tempinho sem jogar, então Tava voltando com os dedinhos Pra fazer uns vídeos legais Pra vocês Quero ver se... O pessoal falou que, mano Que gostaria de ver mais ranqueadinhas Eu falei, vai demorar então, né? Já que os Mike que quer... Já que vocês querem Vamos fazer mais umas ranqueadinhas aí O pessoal falou Pessoal falou Pô, mas mesmo em silêncio mesmo Mesmo jogando mais sério Vai ser maneiro Show Excelente se eu conseguisse fazer Dois vídeos por dia Uma casual e uma... Já pensou? Uma casualzinha e uma... Ranqueadinha por dia Porra... Porra, viado Isso é irado Objeto? Que objeto, filhão? Tá muito louco Ele tá muito louco Louco, louco, louco Colocar essa bagacinha aqui Alguém foi removido da partida Beleza É meu time ainda Nice Caramba, por que os caras fizeram esse buraco? Tem cara que é muito burro, né, mano? Você só abre divisão na bomba Quando tem bomba Não quando tá contente Ah, meu Deus Oh, meu Deus O cara abriu tudo O cara abriu tudo, mano Caraca, os malucos abriu tudo Não sei nem o que fazer, mas Fazendo busca Oxi Não explodiu a C4, velho Uma de direitinho a C4, mano Mano, ele explodiu Eu escutei ele explodindo no pé do cara Ele não morreu Sério É sério, mano Aí, olha o idiota Olha o idiota Se não entrar pra janela Ele não vai matar Belíssimo modo... Ah, vai, 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 vai Boa, garoto Nunca mais critico Desculpa, meu querido Caraca, velho A C4 foi no pé do cara, velho E falhou Eu não entendi Algum fiozinho tava solto ali Só porque eu critiquei, né, mano? O meu pixel Desculpa, desculpa, querido Carregou Enfim, mano Partiu pra relaxar Eu ia contar detalhes pra vocês Da viagem pro Rio, né? Foi muito legal Tá? Foi muito legal mesmo A equipe dos caras do Esporte Interativo É muito foda E o programa é muito louco, né, mano? Eu já assisti algumas vezes o programa Aliás, algumas vezes não Bastante vezes A gente fica direto em youtuber lá e tal Eu gosto de acompanhar E... E o programa tem muita personalidade, né? E isso é muito legal, mano Ter um programa com personalidade, né? Por um órgão tão grande Que nem o Esporte Interativo Uma empresa tão grande É muito irado Pode falar palavrão Pode ser você mesmo Não tinha roteiro Não tinha futebol Não tinha nada, tá ligado? Podia, tipo, fazer o que eu quisesse lá E isso foi muito divertido Equipe sensacional Foi muito foda Mano, foi tão legal Que me deu vontade de trabalhar Naquele lugar Você tem noção? Eu falei, mano Eu trabalharia nesse lugar Isso é legal Se abrir uma vaga É Esporte Interativo Dá um toque no patife Enfim Vai que, né? Vamos tentar Mas é muito louco, né, mano? E aí eles mostraram toda a estrutura E porra, caralho É muito da hora a estrutura, mano É muito da hora As mesas de som, sabe? As câmeras E a equipe E o editor E... Puta, é muito irado, mano Eu que... Porra, eu nunca tive formação técnica Nessas paradas Então... Comecei o meu canal aqui Com o que eu tinha Com a câmera que eu tinha Com o microfone que eu tinha Com recomendação de outros youtubers e tal E aí quando você vê Tipo, realmente a parada Bem estruturada, né? Porque, pô Tem muito canal de TV aqui Que fala com muito menos pessoas Do que eu, tá ligado? Tem muito mais gente Me assistindo Do que assistindo Uma cacetada de canal Principalmente quando a gente Fala de TV paga, né? Os números são absurdos, assim Então eu tenho muito mais público Do que muito canal de TV E isso que eu não sou Um canal grande, né, mano? Mas não sou um canal Realmente grande, né? E a gente criou Essa... Isso do nós, né? A gente não teve muito O conhecimento técnico pra fazer Mas aí quando você vê A parada rodando mesmo ali Nossa, você fica louco Que parada insana Que parada insana Já, né? Se não fazer esse tirinho Esse tirinho aqui É muito nice, ó Porque ele vai estudar o arame junto, ó Eu não vou dar minha cara aqui Porque vai dar merda Então eu vou esperar o cara aí na frente Vai descer nesse tirinho Olha que bobão Outro bobão Eita, derrubou um já Vai derrubar outro Quer ver, ó Ah, não ganhamos Nice, hein, bro Pentelei Pentelei muito Pentelei muito Ó Pô, vamos lá, né, mano Não teve brilho nenhum aqui Do patifinho Eu precisava meter um 5k agora Vamos apelar, então Se é 5k, tem que ser bandit Correi pelo mapa loucamente Por que eu morri na última mesmo? Ficou alguma cagada Ah, não Não fui eu não Foi a C4 que não funcionou, né, porra Enfim Ah, o que mais? Eu vou levar pra vocês do Rio Foi muito irado Ah, mas isso também Influenciou muito no meu não sono Então Vocês podem ir pela minha carinha De Angel Que eu não ando dormindo muito bem Mas Mas vamos aí Eu tava na verdade Ajeitando a rotina, né, mano? Eu tô colocando uma rotina de treino Pá, puxar um ferrinho Ficar gostosão E Ou não, né? Pelo menos não infartar Mas eu tava Eu tô colocando isso E aí o meu sono tá todo bagunçado É todo bagunçado Tem dia que eu não durmo Aí tem dia que eu preciso muito Tem dia que meu corpo não aguenta, brother É insano Se vocês já ficaram muito tempo sem dormir Assim, tipo, 4, 5 dias sem dormir Mano Sem dormir direito, né? Dormir 3, 4 horas pra mim Tem uma hora, velho Seu corpo fala Ai, amigão Chega E aí ele te derruba, brother Nossa senhora Então Aqui vai ser foda, né? Vou pensar Como que eu vou fazer Pra pentear os caras daqui, velho Vamos meter Um choquito aqui Um outro choquito aqui Depois o dedito na tomadita E ganha um choquito Esse meme é bom, hein? Esse é o A nata do meme Deixa eu só ver Onde é que essa janela aqui dá, velho Onde é que rola? Deixa eu ver se tem alguma câmera aqui fora Que me pegue Tá lá do lado do SOSB Tá lá do lado do SOSB Tá naquela parede lá Então vamos dar a volta por aqui Tão vira por aqui, ó Tá lá do lado do SOSB O Glazio Mortal Tá por aí, tchau O Glazio Mortal Tá por aí, tchau Ah, o cara se matou O cara se matou Ele meteu o Homem-Bomba Olha, eu não fiquei indo em primeiro Que a pessoa... É o Homem-Bomba mesmo Ele falou Foda-se Ok Foi uma partida de explosivos bizarros Espero que tenham gostado Eu espero que amanhã tenha uma ranquetezinha pra vocês Uma aquecidinha aqui Acho que rola jogar Beleza, meus queridos? Então é isso aí, ó Beijinho em nossos bundinhas Até a próxima E valeu